Tá piscando a part-play, monstro? E aí, rapaziada, tudo certo com vocês, mano? Rapaziada, hoje a gente tá aqui na Jet Wash, mano A gente vai fazer a lavagem do caveirão Pra quem não sabe o que é caveirão, quem é o caveirão Rex, o que é caveirão? É o Bop? É, mano, é o carro... o meu carro é estilo Bop, rapaziada Ele é todo preto, vou mostrar pra vocês Roda preta, insufio milacrado Onde passa, acha que é o Capitão Nascimento que tá vindo, monstrão, certo? Então é o seguinte, o meu carro, rapaziada, ele fica muitas vezes no tempo, né? Em casa lá não tem cobertura, no trabalho ele fica no sol, né? E com isso, com o tempo, a pintura vai ficando meio opaca, meio fosca E tem que fazer um polimento a cada tempo E, na verdade, chamar como manutenção, né? Então, a gente tá aqui com o Dani da Jet Que vai explicar pra você o que vai ser feito, mano E o trampo dos caras, vocês vão ver, mano É monstro, rapaziada É não, Jet? E aí, rapaziada, mais uma vez estou eu aqui, Dani da Jet Diretamente aqui da Jet Wash Tô junto com o Rex hoje, certo, pessoal? E hoje a gente vai dar um trato no caveirão, certo? Então, o que é que vamos fazer hoje? Hoje, lembra do tanque da Rorneteira? Como é que ficou? Ficou brilhando, não ficou? Então, o caveirão vai ficar da mesma forma Sabe por quê? Porque a gente cuida do que é seu Como se fosse nosso Então, a gente vai fazer um polimento no caveirão Vai descontaminar a lataria do caveirão E fazer aquela famosa perolização Que você também só encontra aqui na Jet Wash Então, daqui a pouco o Rex volta aí Mostrando o resultado desse serviço É nóis Tamo junto, rapaziada Vem com o monstro Aí, rapaziada Tamo aqui, vamos começar os trabalhos, certo? Olha como é que tá bem fosca a pintura do caveirão aí Além de estar bem sujo, né? A pintura tá meio fosca, né? Por causa do... Que ele fica no tempo, entendeu? Mas vamos dar aquele talento monstro agora Pra se não ver o resultado aí, como é que fica Demorou? Tchau I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways To my shadow Through the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go We'll go Through the wastelands Through the highways To my shadow Through the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go And on and on We'll grow in number Fueled by love Tchau E aí rapaziada, finalizou aqui o trampo no Fox, mano, você vê como é que ficou a pegada, irmão E aí, sabe que dá pra pichar o cabelo ali? Mano, isso é louco, olha esse brilho, mano Menininho manja mesmo aqui, rapaz É nóis Aí, se liga, monstro Ele não tá ali entrando na roda também, ó O carro ficou zero, cachorro Ó o brilhão, monstro O carro tava tudo fosco, mano, porque ele fica na rua, né, no trabalho E lá em casa ele não tem cobertura, né, mano Aí ele fica exposto no sol, né, no tempo, na chuva Olha o brilho que ficou, mano Olha isso, cachorro Ficou zero, mano Queria agradecer a Jetwatch pela parceria, mano Tá de bola, mano Olha o capuzão Pra pentear o cabelo Zero E aí, rapaziada que acompanha o canal Rex 2501 Foi eu aqui de novo, Dani da Jet Aqui na Jetwatch Hoje a gente tá com uma promoção pra você Que acompanha o canal do Rex E que segue as redes sociais Arroba siga Jetwatch As primeiras 30 pessoas, pessoal Que chegarem aqui Vão ter 15% Em qualquer serviço Exceto a nossa lavagem simples Rapaziada, é o seguinte Final do mês Vai ter um sorteio surpresa Então você que segue o Rex Você que segue a arroba siga Jetwatch É o seguinte A frase mais criativa Entre a parceria Jetwatch e Rex 2501 Vai ser sorteado com tratamento especial Seja pro seu carro Ou seja pra sua moto Então fique atento aí Já vai criando sua frase Vai bolando suas ideias E manda pra gente Ok? Jetwatch Cuidamos do que é seu Como se fosse nosso